O povo tem que se unir e lutar, exigir isso do governo, entendeu? Porque é um direito nosso, moradia é um direito. E a minha história, ela é a de todos nós. É a luta pela moradia digna, que muitas poucas pessoas estão alcançando isso, né? Se não for através da luta, através da briga, a gente não alcança. Tem tudo para dar certo para as famílias que precisam, porque o projeto tá aí, só falta ser assumido e concluído, né? Essa área aqui, ela era para ser um reassentamento de famílias que seriam afetadas pela duplicação da RS-118, né? Que sai ali de Gravataí e vai aqui até Sapucaia. A questão é que pela falta de contato com os próprios moradores da 118, o governo de estado acabou comprando uma área, desapropriando uma área, que essas famílias não tinham interesse de morar para cá. E aí, o que aconteceu? É todo um entrave jurídico que deixou essa terra já destinada com um projeto realmente pronto, com destinações de áreas públicas, com vias, com já todos os lotes separadinhos para depois fazer uma divisão da área da Gleba Total. E por conta desse entrave, só simplesmente a gente tem mais de 400 famílias morando ali na Marielle e agora, com a vinda da FNL, muitas outras famílias vão se somar e numa área que só simplesmente está sendo esquecida pelo governo de estado. E se não for feito nenhuma ação por meio desse governo de estado, né? Essa verba que vem aí do âmbito federal só simplesmente vai ter que voltar. Então, isso é um absurdo, né? Pelo tamanho do que já foi feito e que poderia ser utilizado, por exemplo, para contemplar as famílias que já estão aqui nesse lugar, é um absurdo que a gente volte para uma estaca zero, né? Então, a gente vem aqui para ressaltar de que já tem meio caminho andado e que a gente precisa, de certa forma, valorizar o que já foi feito e a gente vai atuar a partir de amanhã e tentar fazer esse casamento, né? Digamos assim, né? Da realidade do lugar para o projeto que já existe. Nós estamos aqui numa área que é uma área muito bonita, que tem uma mata nativa, que tem nascentes e nós estamos aqui com o compromisso da preservação ambiental dessa área, de construir um espaço que seja ecologicamente correto, que seja sustentável, que seja um ambiente agradável para o desenvolvimento da vida e dessas famílias, né? Então, a gente quer um lugar para ter dignidade para que essas famílias possam morar. É uma região muito linda, uma região segura, uma região tranquila, que as pessoas conseguem morar e que ainda existe muito espaço para mais pessoas morarem, né? Então, é engraçado porque a gente enxerga a cidade com os olhos do capital, né? Então, a gente está acostumado a enxergar a cidade como um cifrão. Então, a gente se desacostumou a ver a cidade com os olhos do povo, né? Com os olhos da percepção do lugar, né? E isso acaba afetando um pouco as nossas relações. Então, às vezes as pessoas não estão acostumadas com certos modelos de vida e só simplesmente apagam a existência desse modelo, né? Por exemplo, nós estamos numa metrópole de região metropolitana de mais de 4 milhões de habitantes. Você imagina uma pessoa que às vezes vem numa cidade de 20 mil habitantes e tentasse se adaptar num contexto desses. É quase impossível. Então, é importante a gente também ter lugares na cidade que consigam fazer esse intercâmbio, né? Entre um lugar que seja próximo de infraestrutura, que tenha essa infraestrutura que a cidade grande possibilita, mas ao mesmo tempo consiga oferecer o lado bom de você morar num lugar menor, um lugar onde você tenha relações com os vizinhos, onde você pode contar com o seu vizinho, você pode contar com o dono da padaria, você pode contar com uma pessoa que vai te ajudar, que te dá uma carona, que cuida do teu filho. Então, é importante essa relação de ver a cidade com o olhar do povo, né? E eu acho que aqui é um lugar que consegue expressar isso, né? Nós ocupamos, né, uma área em Sapucaia do Sul, né? Onde faz parte já a ocupação Marielle Franco, né? É uma ocupação que surgiu já há mais de seis anos aqui no território de Sapucaia do Sul e que vem lutando pelo direito de permanecer aqui, que vem lutando pela regularização fundiária. Ali o pessoal, ali uma boa parte, né, é familiares ali, que no meu caso eu sou filho, né? Minha mãe mora ali, minha avó, minhas tias e os filhos, né? Vêm buscar aí um terreno próprio para talvez um dia deixar para os nossos filhos também. Então, é importante sim, esse negócio sim, de a gente poder estar ocupando esse espaço perto da nossa família. Nós já abrimos diversas mesas de negociação com o governo do Estado, houve várias reuniões e várias promessas no sentido de retirar o pedido de reintegração de posse que está colocado nessa matrícula. A área que nós ocupamos faz parte dessa mesma matrícula e a nossa reivindicação é a regularização fundiária da Marielle Franco com a retirada do pedido de reintegração de posse e o parcelamento do restante da área, ou seja, essa área onde nós estamos. Assim como a gente pede ajuda, a gente também vai estar ajudando, colaborando com um quilo, dois quilos daquilo que a gente tem, daquilo que a gente pode contribuir. Então, essa importância, assim, de ter o próximo, se estabilizar próximo de alguém, algum familiar, alguém confiável. Assim como nós também, daqui a um tempo, vamos passar, já estamos sendo uma família. É bem importante esse negócio de ter a família ali, todo mundo bem perto ali. E é expectativa, onde eu acredito muito que é onde melhorar para nós. Se Deus quiser, também pode melhorar para a Marielle. Onde ocorreu uma evolução aqui, pode se passar para a Marielle. E assim a gente vai fazendo as parcerias, né? Então, todo mundo aí em busca do que é seu por direito. É necessário lutar pela garantia dos nossos direitos, porque nós estamos vivendo uma pandemia no nosso país, que aprofundou as desigualdades já existentes, aprofundando a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Então, imagine o que é, no meio dessa pandemia, com o nível do desemprego, com o preço da alimentação, o fardo que é pagar um aluguel, por exemplo. Então, nós temos visto muitas pessoas caindo na miséria, indo morar nas ruas. E por isso, a luta da moradia é uma luta estratégica muito importante e fundamental nesse momento. Nós precisamos de todo o apoio possível, porque essa é uma luta importante, e que toda a população, todos os movimentos sociais, precisam apoiar, prestando solidariedade ativa. Por isso, nós também fazemos um apelo por doações, doação de alimento, doação de materiais, como, por exemplo, colchão, colchonete, lonas, enfim, tudo aquilo que for necessário para a consolidação e para a manutenção desse acampamento, e para que as famílias possam continuar lutando. A expectativa também é que novas famílias comecem a chegar nos próximos dias e também que apoiadores venham visitar e também contribuir ativamente para a construção desse acampamento. A reforma agrária dialoga com a reforma urbana. Nós precisamos tratar a relação do campo e da cidade numa relação conjunta, de coajuda, porque é isso, se o campo não planta, a cidade não janta. E a gente precisa de moradia e trabalho na cidade, a gente precisa de terra para plantar e para trabalhar no campo também, para conseguir a dignidade para as famílias e a soberania alimentar. Eu acho que a minha expectativa é que ela vai dar certo. E daqui para frente muitas outras vão dar, porque as pessoas vão se espelhar nisso que a gente está fazendo e vão acreditar mais, entendeu? Vão assistir. Tudo que a gente vai passar aqui, que a gente vai viver, não é um aprendizado só para nós, é para todo mundo, todo mundo que precisa. É uma briga que eu entrei e não pretendo sair. Enquanto eu não escrever pelo menos um pouco da história e mudar um pouco dela, eu não vou parar. É uma briga que eu entrei e não vou parar. E aí